São notas de encanto que pretendem promover o espetáculo e a aprendizagem. A Academia de Música Fernandes Fão trouxe até a Ponte Lima Música no Coração. E para a diretora o importante é fazer crescer a escola mostrando o profissionalismo dos seus alunos. Há um ano que estamos a desenvolver este tipo de projetos e achamos que, sobretudo achamos que os alunos estão a alterar completamente as suas posturas, mesmo como futuros músicos, como alunos de música, eles ganham a uma mais-valia de disciplina, de rigor, de exigência de qualidade, que se está a refletir em toda a aprendizagem deles. Portanto, estamos muito satisfeitos. O encenador que abraçou este projeto como mais um desafio na sua carreira, afirma que o importante é levar a cultura às pessoas e que esta promoção passa por descentralizar os espetáculos. Eu falo muito nos públicos, sabe? Eu quando ouço dizer que não há público em Portugal, é um discurso que eu nunca comprei muito. Eu acho que às vezes nós nos esquecemos de trabalhar para esse público. E nos esquecemos de o acarinhar, de ajudar a educá-lo, de lhe dar condições para ele ver um espetáculo, de divulgar os espetáculos com a dignidade que eles merecem. E a minha experiência ao longo da vida tem sido principalmente a trabalhar assim, em cidades descentralizadas fora de Lisboa e do Porto, que quando as coisas são feitas e são divulgadas com consistência e acima de tudo quando o próprio espetáculo tem uma consistência, o público existe. Agora, nós temos que lhe dar espetáculos que sejam feitos para ele, e não estarmos a trabalhar só com o nosso umbigo, com o nosso ego. Música no Coração esgotou os espetáculos no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte Lima, mas o projeto ainda vai estar em cena e em caminha no dia 8 de janeiro. Música no Coração Música no Coração Música no Coração Música no Coração